Música Olha, não falei que eu vim aqui na Feira do Livro? Pois é, estou aqui na Feira Pan Amazônica do Livro, que está acontecendo até o dia 5 de maio aqui no Hangar. Claro que um dos nossos escritores paraenses está sendo homenageado como Rui Barata este ano. Mas aqui eu fiquei mais interessado. Vem aqui, Hamilton, olha só. Um Kama Sutra com sotaque amazônico. Eu vi esse trecho aqui do Jornal Diário do Pará, publicado no último dia 18. Eu queria saber, como é que esse Kama Sutra... Bom, é um romance muito bem elaborado em cima do Kama Sutra. É a história de um rapaz que é padre e vai deixar a batina para encontrar os padres da carne no cabaré da noca. Bem legal. A cidade, os personagens, é bem humorado. Para quem quer rir, Kama de Noca e inventar posições amazônicas todas catalogadas. De macaquinho no cipó, pão com manteiga. Pão com manteiga? Macaquinho no cipó, pão com manteiga. E aí? Quer dizer, são posições exclusivas nossas? Nossas. Catalogadas mesmo na feira de pessoas que dizem que fazem e estão mandando exposições. Chegou a Tchabicora. Chegou a Tchabicora agora. A Feira do Livro é assim, movimentadíssima, muita gente comprando livros. E claro que ler é o principal remédio para você cuidar da saúde do cérebro. Mas aqui eu também encontrei um outro poeta. Tudo bem com você? Eduardo, me fala uma coisa. O que nós temos aqui? O que você está trazendo de novidade? Eu sei que você tem bastante livros, tem uma coleção gigantesca do seu trabalho e reconhecido nacionalmente. São três lançamentos e um relançamento. Esse aqui se chama Porto dos Meus Olhos. Porto dos Meus Olhos. São poesias românticas para interagir o coração, interagir o leitor, o autor, o autor, o leitor. Ruas Íntimas. Ruas Íntimas. São poesias também, poesias românticas que falam no coração, interagir também com os leitores. Porque na verdade, não é à toa que eu ganhei o apelido de poeta do amor, né? Porque eu trabalho a poesia sentimental, né? Eu acho que esse mundo precisa um pouco mais. Tem umas curiosidades aqui também na Feira do Livro, que é o seguinte. Põe a mão no coração. Sabe por quê? Você colocando a mão no coração, você vai manifestar a sua intenção de ser um doador de órgãos. E aqui existe toda a tabela de pessoas que colocaram a mão no coração para doar coração, fígado, rim, córnea, medula óssea. Na verdade, é uma campanha onde nós temos aqui a fila de espera por esses órgãos e os transplantes no mês. A campanha é de conscientização, conscientizar as pessoas que querem ser doadores de órgãos, que comuniquem essa vontade à sua família. Porque hoje em dia, apenas a família é quem autoriza a doação de órgãos doente e falecido. Olha, mas nessa grandiosidade que é a Feira do Livro 2013, claro que eu tive que aterrissar aqui no estande do Grupo RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, onde temos o Jornal Diário do Pará. Também temos aqui, olha, vários fascículos aqui de clubes de futebol, contando um pouco da história do Jornal Diário do Pará. Aí as pessoas podem visitar até o próximo dia 5, este estande. Assim como o Elito, como você pode fazer, existe esse totem aqui do Diário do Pará, aonde você pode responder e concorrer prêmios diariamente. Então, se eu fosse você, não perderia a oportunidade. Quem quiser fazer também a assinatura do Jornal Diário do Pará, pode fazer aqui na feira? Com certeza, você pode vir. Nós temos a promoção agora que está na mídia, né? Do Anuário. Do Anuário 2013, tá? Que no valor de 200 reais você parcela no cartão de crédito em até 5 vezes, já leva no anuário de brinde e tem 6 meses do nosso jornal para ficar bem informado. O que uma criança mais gosta de ver com coisas assim, coloridas, nesse caso com uma feira? Quer dizer, tem uma importância, né? Principalmente por ser educativo, né? Ele adora, colorido. E eu peguei justamente esse por causa dos números, aprendendo a contar os números. E chama muita atenção. E eles aprendem. Então, você já sabe, venha conhecer a Feira do Livro. Eu dei uma volta, conversei com algumas pessoas aqui. E, claro, você sabe que ler é o principal remédio para você cuidar do cérebro. E, claro, serve para o seu aprendizado o tempo todo. Não esqueça disso. E, claro, você sabe que ler é o tempo todo.